O Speed Battle é aquela rubrica em que duas pessoas desconhecidas têm um minuto cada uma para mostrar o seu talento na televisão. E hoje não vamos ter nem stand-up, nem magia. Uma grande salva de palmas para Luís Miguel Pereira e Pedro Soares. Parabéns. Vamos a isto conhecendo o desafiante primeiro. Luís, que idade tens, de onde vens e o que vais fazer para nós? Tenho 24 anos, venho de Lisboa e vou cantar. Vais cantar? Sim. Na Casa da Música, o que é perfeito. Queres promover alguma coisa? Não. Nada? Rigorosamente nada, ok. Pedro Soares é a terceira vez que cá estás. Sim. És de Braga, tens quantos anos? 16. Impressionante e vens fazer algumas imitações para nós. E vejo que pensas que eu sou o Fernando Mendes, o que é que tens aí? Queria entregar, em nome do plantel, o Sporting Club de Braga, um cascola assinado por todos os jogadores. Muito fixe. Muito fixe. É um gesto muito bonito que eu agradeço e é lindo que a escola é vermelho e branco. Estás pronto? Sim. Vamos começar pelo desafiante, o Luís, que vai cantar para nós o que será que ele vai cantar. Um minuto, 3, 2, 1, Luís Miguel, a partir de agora. Um minuto, 3, 2, 1, Luís Miguel, a partir de agora. Um minuto, 3, 2, 1, Luís Miguel, a partir de agora. Muito bom, Luís. E ainda tinhas 10 segundos. A área, toreador, fantástico, na Casa da Música, não podia ser mais adequado. E agora, de Braga, 16 anos, pela terceira vez consecutiva com imitações, Pedrinho Soares, 3, 2, 1, agora. Este livro foi publicado e João Malheiro disse... Depois da publicação deste livro, a literatura portuguesa deixou de fazer sentido, tornou-se num completo vazio. E Marcelo Rebelo de Sousa fez a sua análise. Bom, realmente, realmente, dizer que este livro é literatura é completamente ridículo. Bom, isto é o mesmo que dever que José Sócrates é engenheiro. Bom, Paulo Portas indignou-se. Caro Luís Filipe Poinas, caro público, senhoras e senhores deputados, O CDS-PP considera que dizer que José Sócrates é engenheiro é tão ou mais grave que dizer que a conta do Duarte Lima na Suíça é mais recheada do que a do Bin Laden. E agora lanço eu uma questão ao público. Será que os fãs do 5 para a meia-noite conseguirão fazer com que haja uma quarta série? Respondo a Barack Obama. Yes, we can! Yes, we can! Yes, we can! Yes, we can!